Tá, tô gravando. Vamos embora? Vamos jogar pra não atrasar muito? Partiu! Fala aí, seu sete, vai. Rápido. Um, dois, três. Ah, pelo amor de Deus, já passamos dessa fase. Rashi, quando é que o DPP vai voltar, Rashi? Jamais, filho. Como quer saber, Rashi? Só pra matar o costume. Vocês viram quem é o culpado, né, chat? Vocês viram, né? Volta com ele lá, Game Boy. Eu tentei. Faz um DPP só de Overwatch, vocês dois lá. Nossa! Desce pro Overwatch, faz lá. Não, me deram a dica hoje pra fazer o desce pro podcast. Partiu, Rashi? Beleza. Ai, ai, ai. Resident Evil... E teu podcast vai ter o episódio dois? Desculpa, você tava gravando, né? Não, pode falar. Já teve, já teve três, filho. Caralho, você vê como é que o cara é um desgraçado. Você vê como o cara é o desgraçado. Ia chamar ele e já não vou mais também. Eu não ia, porra, nenhuma. Você não quer falar de DPP? Porque você sabe que se você me chamar, eu tenho que falar de DPP. E você não quer, ele não vai me chamar, chat. Ele não quer falar de DPP. Quero falar do mapa de hoje, Sossete. Resident Evil. Qual é o mapa de hoje? Com Stranger Things. Que, surpreendentemente, você assistiu Stranger Things. Só a primeira temporada. Porque tava mais amado. Já é ruim. Eu queria mais ou menos e parei. Hoje a gente tá com... Eu e o Cabo estamos como convidados hoje. Ah, é. O Cabo tá aqui, né? É verdade. O Cabo no CZ é raridade. Não, é que você no CZ é raridade. Nunca joguei com ele. Nunca joguei com ele. Ninguém me chama. Exatamente por isso. Se não aparece, vou ficar chamando pra quê também. Pros que te chamam, você leva um ano e meio pra aparecer, porra. Exato. Ué, eu me preparo pro momento, Sossete. Ah, pelo amor de Deus. Hoje a gente tá sem farpas. Estamos todos... Stranger Hives. Segundo o Gabe Moura, esse mapa ficou em segundo no concurso do Noa, é isso? Isso. Perdeu pro... O primeiro é o do Chaves Games. Não, o primeiro é o... Ué. Deu erro. Ih. Ah, não. Mas só erro de UI, não. Enable to load module. Ah, só erro de UI. Enable to load module. Get the antivírus. Os Kaspersky, pode... Calma, eu nem loadei ainda. Ah, tá. Não, é que eu tô aqui na minha tela, ó. Código GG. Get the antivírus, é. O coisa do mapa. Exatamente. Pra mim tá loadando ainda. Deu erro também. É, eu dei ok no erro e aí ele sumiu. E agora tá loadando. É, mas o meu ainda tá loadando. Quantos por cento de desconto na Kaspersky? Como é que fala? Eu não ia poder fazer. Deixa eu pagar na Kaspersky. Eu não ia poder fazer o concordo. Kaspersky. 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 Opa. Pela preta. Opa. Ih, tô ouvindo coisas. Nossa, esse FOV aqui, rapaz. Objetivo. Essa é a minha gostosinha, né? Caralho, essa alguezinha do BO4. Coisa boa. Ok. Eu não sei em qual Resident Evil isso aqui é baseado. Se é o 1 ou se... Ah, mãe, que eu tenho que mexer na minha Sense. Eu só vou saber até o 2, por enquanto. Minha sensibilidade tá muito alta. É verdade. Do último mapa pra esse, você jogou 2 Resident Evil, Game Boy. Que loucura, hein? É verdade. Live não fez nenhuma, mas... Abri. Eita, tá fiel, chat? O que é isso? Isso é Stranger Things ou Resident Evil? Ó, esse aqui é Resident Evil. Não tem nada de Stranger Things. Não, aqui não é o Upside Down? Oi? Não, é o Upside Down. Como é que vocês chegaram aí? É tudo vermelho. É tudo alien. A gente só saiu do... A gente só saiu do... É, percebi. Não tem zumbi. Por enquanto, não. Ah, tem erro. Achei uma peça aqui já, ó. Do escudo. Nice. Ah, e o Tab? Tem nada fantástico. Achei uma peça de escudo. Já tem uma caixa aqui. Achei a caixa. Perfeito. Cacked the door. Ah, lá, lá. Ah, é o Umbrella Corporation. Olha lá, Umbrella Corporation. Ah, já peguei. Caralho, o cara sabe de Resident Evil, hein? O cara tá sabendo. Esse aqui não é o trenzinho do... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é do Stranger Things, ó. Pra atirar, será? É, sumiu, ó. É pra atirar. É um vaso com uma cobra. Opa, parte aqui. Aqui, ó. É um dinamite. Não. Mais uma parte aqui, ó. Ah, tem outra aqui, ó. Da Mark 3. É uma arma. É a parte da Mark 3. É um pedaço de uma arma mesmo. Pô, mas aí vai ter bicho, não? Acho que por enquanto, não. Tem coisas estranhas acontecendo aqui. Dá pra descer aqui, não, né? Não. Parece que não. Bom, vamos hackear a porta lá, então. Vamos hackear, vamos hackear. Não tem mais nada pra cá. Isso é de quem é Resident Evil? É o Barlinho. É o metrô do filme? Ah, falaram que é o metrô do filme. Ah, o filme. Meu Deus, é o Resident Evil filme? Ah, então esse aqui não deve ser de jogos, Game Boy. Esse aqui deve ser do concurso de filmes e séries. Ah, então ele ficou em segundo, ele perdeu pro Moria. Do Minds of Moria. Cara, sabe muito dos... Ah, cara. Os concursos da vida, o Gabriel... Peguei o Hack Device aqui, ó. Disputando. É que o mapa do Moria é top mapas. Não, era novo. Aí, abriu, abriu, abriu. Uma cidade... Três elevadores. É a porta da maldade, não. A porta de São Paulo aqui. Olha, esse era o 1, inclusive. A porta dos desesperados. Alguém conhece esse quadro? Meu Deus, eu não faço ideia. Nossa senhora, essa sede sua é de 80 aí. Sérgio Malandro, velho. Ele já tinha uns 20 anos. Sérgio Malandro. Olha o elevador. Opa, aí, partiu. Vem. Cadê a musiquinha? Elevador sem musiquinha não... Não é elevador. O que toca no seu elevador? Música de elevador? Não é elevador que não toca nada. Podia tocar. Vamos ver se eles querem tocar minha paródia. Eita! Ih, rapaz, deu... Ih, rapaz, deu... Só eu morri! Ah, vai tomar no cu, tá vendo? Depois do que é que eu fico estressado? Olha a sabotagem que acontece. Me revive, desgraçado! Caiu o rosto. Calma, eu tava vendo. A gente... Nós temos perks já, né? O Riot não tinha. Ô, Bledó, abri. Eu tenho perks? Aquela Lara 1... Não, tô zoando. Aquela Lara 1, essa aqui é a 5. Isso aqui é Stranger Things. E isso aqui... Não! Não! Não sei. É o de Laboratório do Resident Evil. Aí, ó. Umbrella! É, tá tudo com a Umbrella. O logo da Umbrella. Eu lembro... Mas não tem nada a ver com o Laboratório 2, pelo menos. Só se é o do filme mesmo. Mas eu não tô achando. Tá abrindo de graça essas portas? Abra um pouco o do 5. Abra aqui, ó. Ih, luzes. Play esse Rectool. Isso é o filme, total. Play esse... Por que tem uns efeitos tão altos, velho? Meu Deus! Eita, porra, deu merda. Ih, tamo trancado. Agora vai me zumbir isso. Não tem como voltar, não, querido. Ei, pula! Ah, um laser! Ai! Nossa, eu tomei, velho. Nossa, eu tomei também. Eu tô vermelhaço. Eu pulei errado. Tá voltando. Abaixa, deita! Não, você tem que pular. Era pra deitar, eu tentei pular. Ah, não, deitar também. Olha lá, o Gabriel não confia, Hayashi. Mas se não é 1 hit kill, eu posso tomar todos e não acontecer nada. Vai que vem 2 rapidão agora. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá! Olha lá! Meu Deus, gente! Calma, deixa ele ver um aqui. Ai, meu Deus, tá vindo! Meu! Nossa, ainda bem que eu te revivi, Gamora. Revive rápido. Passamos, passamos. Toma tudo. Passaram aí, né? Caralho, mano. Eu te revivi no timing de passar o bagulho, véi. Foi no timing do timing, viado. Eu nem sei como é que desviava desse, tá? Você caiu antes dele levantar, mané. Olha. Eu não vi o terceiro. Calma, não play-sa. Vamos explorar. Olha o Jugger. Vai tentar rápido, né? Ah, nossa. Fagnog e Cold War. Acho que nada pra cá também, né? É, não tem nada. Vou play-sa. 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 Ó, os barulhos são altos mesmo. Muito altos. Cabra é inocente, né? Achar que dá ainda tempo de deitar no fã. Fechou de novo, né? Não dá. Ah, o Gabe pega todos, hein? Isso aí é Stranger Things. O Gabe. Aqui uma... Que isso? Capeta. Ih, ela tá aqui, ó. A Samora, Samantha. É o capeta em forma de guri, mané. Essa aqui é Eleven? É Eleven. Eu não entendi nada do que ela falou, inclusive, tá? Ah, Xi, já tá tendo a minha aprovação, o easter egg. Calma. Esse efeito foi legal. O que aconteceu? Reboot Power, tá aqui, ó. Reboot Power. Rebootei. Toma. Ih, não. Caralho. Cusona. Vai matar geral. É de susto isso? Não. Aí ela falou que vai morrer geral aqui embaixo. Exato. Tô com medo. Altos barulhos. Colocou a cor. Abriu, abriu, abriu. Abriu de novo. Tô atento a lasers agora. Cuidado com os lasers aí. Tá, aqui desligou tudo. Não sai correndo assim. Aí, Gabe, vai na frente. Não tem problema. Aí, ó. Nascendo zumbi, ó. Eu vi barulho. Ih, abriu as portas aqui dos lab, ó. Abriu as portas. Aí, ali, ali, nasceu um bicho aí, ó. Ih, um zumbi com chifre. Ih, achei mais uma peça aqui. Peguei. Double points. Double points. De pontos. Achei mais uma peça aqui. Peguei também, ó. Achei uma peça também. Cara, tem uma peça aqui. Olha, os bichos são os Demogorgon. Uns Vecna. Parecia ser da... Da... DG2. O problema é que não dá pra saber se... Dá pra montar alguma coisa já, né? Pois é. Tô falando que é a mina do primeiro filme. Aqui, ó. Vem ver aqui o... Tá fiel, hein. A minhoca no vaso dele, mora. Montar o vaso inteiro. Eu vou atirar antes de chegar aqui, ó. Não, não. Ó que maneiro. Ó, que legal. Tá chegando. Nossa, o Gabe é muito lento, cara. Ele não tava longe. Que isso, cara. Era o Capro. O cara já apertou, velho. Foi o seu sete. Era o seu sete. O cara não pode andar pelo mapa. Eita, tem um Flames aqui, ó. Peguei mais uma peça. Já deve ter um shield. Pick up level 1 keycard. Pick up level 1 keycard. Pick up. Aqui, ó. Pega aí, ó. Pick up. É o R. Research. Pô, a gente já deve dar pra fazer o shield, já. O R? É o Research Lab. É isso? É onde? Ó, ela tá falando. 48 horas. 48 horas. Tô meio gritando, mas eu não tá perto. Ó, os zumbis tão mais lento que a Xuxa, mas tá errado de dois, né? Olha, é o Demogorgon mesmo e a... Tem um que parecia o Vectra mesmo. O Vectra, é. O Vectra, é. Ó, o elevador tá aqui. Ih, abriu uma escada aqui, ó. Uma escada aqui, ó. Ah, não, mas o elevador não dá pra usar mais. Ah, não dá sim. Mas tem uma escada aqui, ó. Tem um perk. Ó, o Mully Kick. Esse é bom. Ih, ganhei ponto deitando. Ah, marquei Nomba. Trenaram direitinho, Capri, hein? Trenaram direitinho, Capri. Trenaram direitinho, Capri, hein. Trenaram direitinho, Capri. Behind you. Behind you. Behind you. Ó, tem uma Thompson na parede... E o Need Level 2 e D-card, qual que é o D-card que você chegou? Ah, a gente tá com nível 1. Deve dar pra subir mais. Vamos lá, level 4. Vamos subindo mais. Mas se a gente tá com 1, então a gente tem que ir pro 1. Não, a gente tá com level 4, não é? Tá, a gente tá fiel a isso aqui? A gente tá com level 4? É o filme, é o filme. 2 mil, a porta. Não é level 4 que a gente tá, de que card? Não, level 1. Não sei. Então a gente tem que voltar. Aqui é o 2. Ah, mas ó, aqui no nível 3 dá pra ir com 1 ponto. Só que eu não vou gastar. Não, o outro, é então. Tô subindo, tô subindo. Tá aberto aqui, inclusive, mente. Tô subindo. O 2 não abre. Ai, ai. Ah, o 1 se abriu com o keycard? Não, tava aberto. Ah, o 1 a gente voltou tudo. É porque eu acho que não... Não, eu acho que o andar não tem a ver com o nível de keycard. Porque a gente tava no andar 4 e era o keycard nível 2 que precisava pra acessar, sacou? Tem que achar qual porta precisa do que o card nível 1. Ué, esse elevador aqui não tava aberto. Com esse monte de caixa aqui. Não tava aberto, mas também não desce. Tem uma caixa estranha aqui, Game Boy. Olha que é a caixa estranha. Gente, eu me joguei... Beleza. Puta que pariu. Eu achei que ia ter uma barreira que não ia deixar eu pular. Caralho, mas você jogou lá embaixo do chão mesmo. Exato. Passou tudo. Já tinha névoa. Já tinha névoa. Meu Deus, eu não vou chegar sem pegar o tempo aí não. Tá, mas eu já tô chegando, gente. Só um pouquinho. Que loucura. Aquele que ele é o Mule Kick. Vou pegar... O pior dia que a gente tinha abrido a porta não. Não apareceu literalmente nada de Stranger Things ainda. Os bichos são de Stranger Things, filho. Olha, só os bichos mesmo. E esses outros elevadores aqui? Tem um que tem um Deadshot só. Ah, eu vou abrir essa porta de 2.000 aqui. Ah, esse aí dá pra... Tem uma porta de 2.000? É, no ano da 3. Cara, porque sempre que eu vou jogar Zombies, começo a trovejar. Temática? Imersão? É. Minha luz é que daqui a pouco vai ter bastante imersão. Aí a gente vai ter que cancelar, infelizmente, a play de hoje e deixar pro próximo sábado. Acabou de ganhar bronze no judô, hein? Agora? Informações que chegaram pelo chat. É, mas o... Porra, nesse horário acho que tá errado, hein? Abri a porta de 2.000, foda-se. O de equipe ele ganha, mas eu demais cedo, né? Aqui é Stranger Things. Aqui é Stranger Things. Isso aqui é o quê? Backdoors? É onde fica as cobaias. É, os outros números. Hoje é tarde. Office room. Nossa, tem várias salas. Algumas abertas, outras fechadas. Vários armários. Water tank room. Aqui, ó. E é Stranger Things também. Eu meio que vi pela... Aqui tem um banho, eu consigo ver pela parede. É o tanque de água que a Eleven fica pra poder amplificar os poderes dela. Olha só. Caralho, para de dar spoiler, mano. Eita! Demogorgon! Olha lá. Será que eu tenho que ver? É ele mesmo. Olha, ele virou uma estátua. Ele virou um anjo caído. Será que eu tenho que ficar vendo? O anjo do mapa? Mas eu não fiz nada. Eu só apareci e ele virou. Vocês entenderam? Entendendo. Entendi. Apareceu e ele virou. Pode virar um round, inclusive. Aqui é o Rainbow Room também. É do Stranger Things isso aqui. Custa mil. Não vamos abrir ainda. Ih! Vem jogar um pimbolim aqui, Hayashi. Ah, não gosto. Quê? Como assim? Acho muito chato. O que é pimbolim? É totó? Totó, é. Pô, é gostosinho. Eu não estava na escada aqui. Pô, Hayashi, eu sinto saudade de jogar um ping pong, viado. Ping pong, eu sinto saudade. Eu comprei duas mesas e não tenho nenhuma. Eu comprei aquela coluvina que a gente jogou lá. E comprei uma com o Rafael, o maluco daqui da Longhouse. Lembra, brother meu? Lembro. Ele mudou para Friburgo e levou a mesa. Puta que pariu. Eu comprei duas mesas e não tem nenhuma, viado. O ping pong é bom. E quem que ganhou ainda aquela vez? Eu, né? Ah, acho que eu tudo. Viciadinho de merda. Mas vou te falar, eu mudei a minha pegada. Eu estou segurando a raquete igual a você, cara. É muito melhor. É bem melhor. É um round virando. É muito melhor. Vocês tiram ping pong nas Olimpíadas para pegar a raquete? Ah, eu estava torcendo. Não, desde que eu me conheço por gente, o Caldeirano joga nas Olimpíadas. Eu estava torcendo muito por ele, pelo amor de Deus. Toda Olimpíada ele joga e ganha. O primeiro game lá foi foda. É, eu nem assisti, mas vai disputar o bronze ainda. É, aqui teve o jogo contra o... Acho que era contra o Sueco. Era o Sueco. Será que eu consegui pegar o Jug? Eu não lembro de ela, mano. Depois perdeu ainda o game. Lá pra trás, mano. Tem uma porta aí que está escrito Office, mas não dá pra abrir ainda. Office? Bom. Cara, essa anela antes do necessário, hein? É lá embaixo ou é lá em cima? O Jug é lá embaixo. O Sosset fala que Friends é melhor que The Office, Capri. Vê se pode. Que o que é melhor que The Office? Que Friends é melhor que The Office. Não, pelo amor de Deus, eu vou parar de jogar esse cara. Não, eu gosto pra caralho de Friends, mas melhor que The Office. Quem gosta? Não, essa é horrível, mano. Cala tua boca. Eu gosto, não. Eu acho Friends boa. Eu acho muito boa. Só que não acho melhor que The Office. Só isso. Pô, você é ruim pra caralho. Eu nunca falei mal de você, irmão. Brooklyn Nine-Nine é melhor que Friends. Cala essa boca, cara. Pelo amor de Deus, Friends é horrível. É boa também, mas não é melhor que Friends. Começa com qualquer série que tem risadinha de fundo, já pelo amor de Deus, né? Capri, mas era... Olha o... Era gravado com o que a gente acumula. Era. É, a série é antiga, então não tem como... Não, Gabe Moura, por que você não usa pager, então? Por que você tá usando o smartphone? O que tem a ver? As coisas evoluem ruim. Tá ok, mas a série não deixa de ser antiga, porque a gente tá em 2024. Simples. Ah, não vem com essa série antiga, não. Não, eu não gosto de Friends, não. Mas The Office é bem superior, isso é fato. Eu não gosto de você, tá tudo certo, a gente tá jogando. A gente tá procurando uma coisa, salva um no final desse round. Ah, começou outra... Cara, não tem mais nada nesses quartinhos. Eu não achei o Jug, eu comprei o Double Tab, eu acho que vale a pena. É lá na... Voltando pelos lasers lá. É lá no começo da partida. Antes dos lasers, é. Antes dos lasers, não é? Naquela salinha que tinha que... Eu tô aqui no laboratório. O elevador fechou. Não, o elevador tá aberto, eu acho que é em outro andar. Não, não, aquele daqui de cima, que tinha as caixas dentro. Eu cheguei aqui, ele tava fechando. Não sei se ele ficou fechando e abrindo. Eu não vi o Rainbow One, né? Vamos salvar um nesse round, tá? Vamos. Eu não matei ninguém. Ah, aqui o Rainbow One, tá. Eu ainda não entendi o que é pra fazer. Tem que ver o que é pra fazer na estátua que é do Demogorgon. Então, não tem nada escrito lá. Eu vou abrir o Rainbow One, posso? Posso abrir o Rainbow One? Não. Ih, tomou esse porro, tomou esse porro. Não. Calma, eu tô muito longe, eu tô chegando. A gente abre juntos. Ah, peguei o J. Aqui era a cantina, ok. A cantina vocês já tinham aberto. Ué? O gole não tava querendo morrer no insta-kill na facada? Que isso? Nossa, esse mapa precisa de Vigorol, na moral. Fala a boca, né? Precisa muito. Vigorol não dá, mano. Não, não dá. Não dá. Melhor nome. Coisa de mula é bom. Meu ouvido sangra toda vez que eu ouço ele falar de Vigorol. Tá todo mundo muito agressivo, negativo, gente. Ninguém vai viver. Ninguém vai viver. Ninguém vai viver, porque ninguém vai passar os 30. Ainda bem que eu sou a única, o único que tem os otários. Tão longe. Tem que esperar, ué. Tem que andar que vocês estão. Tem que andar que vocês estão. Não dá que vocês estão abrindo do Rainbow Room aqui. Achei o Jug. Ah, tem uma porta aberta aqui, ó. Só da Popping, ó. Já sabe fazer o Kroger. O Streamer? Só da Popping? Streamer? Aquele elevador que fechou, Hayashi, ele volta com outra coisa. Tá com o Park lá, agora. Tá com só da Popping lá. Ah, igual o... Estilo da Arise, é? Exato. Bora. Da Arise é assim, hein? Já, já sai Da Arise, hein? Ah, Da Arise sobe e desce o elevador, é. O Sete, tu vai jogar a Da Arise quando sair no CZ? Vai sair, hein? Enciando, hein? Não, eu vou jogar. Da Arise é sempre muito bom. Mas Da Arise não era assim. Fox. Um raposinho. Ele tem outro bicho aqui, ó. Cabo, cabo. Oi, oi. Ah, tu não tá na Rainbow Room. Vem na Rainbow Room. Aqui, aqui, aqui. Eu apaguei minha lâmpada, Gabriel. Vem logo, vou atirar, hein? Eu peguei uma parte, era uma Monkey Bomb. Gabriel, não tá dando nem atenção, eu vou atirar. Ele não vai ver. Ué, eu tô aqui do teu lado. Ali, o vaso. Ali, ó. Não viu, não viu. Caralho, não vi realmente. Eu tava falando e você não deu a menor atenção, você. Ué, mas eu virei quando tu falou que ia atirar. Ó, Pick Up The Reel aqui, ó. Mais uma peça. The Reel. Opa, tá doido de xadrez. Eu peguei uma Monkey Bomb aqui dentro também. Tá uma peça de Monkey Bomb. Sete, quando a gente vai jogar xadrez, tu fala que a gente ia jogar faz uns... Vamos jogar! A gente ia aparecer pra jogar alguma coisa que não seja CZ, Gabriel. A gente joga... Ué, a gente jogou Overwatch essa semana. Gabriel, fala se não é uma das melhores cenas da série nessa sala aqui. É assim, é pra caralho. Tá fiel, chat, essa sala aqui? Essa sala tá fiel, tá um pra um. Fiel é uma palavra forte, né? Com os recursos do jogo, tá? Não, como assim? Tá muito... É, então. Não tá, é, não vai tá. Só tinha duas peças pra pegar ela. Aqui, aqui, play. Dá play aqui no rádio. Ah, aqui. Presta atenção. Um pra um, talvez eu tenha estado errado, vocês entenderam. O chiado tá mais alto que a bola. Eu não pôo ouvi nada, eu só ouvi help. Gente, tem um brinquedo do Harry Potter aqui. Ih, find me. Find me. Floor 3. Floor 3. Ah, tinha umas luzes na parede mesmo, eu vi. Ou será que é outras luzes? Ó, essa luz aqui tá piscando, ó. Aqui tá acesa. É, a luz pisca do Stranger Things, ó. Aqui é o Floor 3. Aqui é o Floor 3. Tem uma luz acesa em cima de uma porta aí, na esquerda de vocês aí. Ela falou pra encontrar ela, né? Aqui, ó, aqui, ó. Vermelho, ó. Aqui, ó. A luz apagou aqui. Aqui, ó. Open door, milzão. Vou abrir. Ih, open door. Entra, quem vai entrar? Vai, Gabe. Ai, que susto, filha da puta. Ah, mandou um zumbi, ó. Calma, é o Demogorgon. Ai. I need to go to the bathroom. Floor 3. Ela foi pro bathroom. Tá, eu acho que sei onde é. Eu, bom, eu passei lá, agora... Hum, que sou um alza do caralho. ...sabiu onde é outra coisa, né? Office aqui, ó. Office... Não, é bem pro outro lado. É lá pro outro lado. Nossa, eu tô sem jogger ainda. Eu não sabia que ia ter jumpscare nesse aqui. Algumas vezes tem, né? Meu Deus. Aqui, banheiro aqui, banheiro aqui. Ó o banheiro aqui. Aqui, o banheiro. Quanto que é? Abriu já. O barulho da porta vem, né? Tem umas portas aqui, chuveiro vazio. Tá fiel? Ah, lá, tem um Mickey aqui. Tem tudo, né? Aqui, dá pra abrir as portas. Ih, agora é a porta do desesperado. Sergi malandro, mano. Sergi malandro. Ela tá dando risada. Ih, o zumbi respawnou. Ela tá dando risada? Acha que tá o crawler e tá... Sim, ela deu uma risadinha. Ó, vou abrir o quinhentão aqui. Abriu. Não tá aqui, eu acho. Tem nada aí? Abriu, Macapre, vai. Eu não quero fazer... ...crawler de novo, porque ele vai morrer. Debogorgle. Eu já tava preparado. Ah, mas tá certo. Abriu, Macapre. Fui a certa, fui a certa. Mas tá sempre na última, você tá ligado, né? Ih, ela tá cagando. Desculpa. Caramba, desculpa. Ai. Ela cagou em live. Ih, foi embora. Olha, põe uma descarga. Não falou nada agora pra ele falar. Pick up the reel. Calma, peguei um reel aqui. Peguei um reel. Peguei. Mas vê se tem alguma coisa atrás da última aí. É, o Gabe Mora não quer gastar, né, cara? Caralho. Caralho. Eu tenho uma barata, ó. Tá, eu não vi o que ela falou, o que aconteceu. Ela gritou só e fechou a porta. Eu não tava aí. Eu peguei outro reel. É na sala que tava aqui. Talvez eu tenha que ir lá botar de novo na Rainbow Room. Não, não. Bota. Ou em outro lugar, né? Que tem... No rádio, né? Não vai ser naquele rádio, não? Então. Não foi o original que botou na rádio? Aquela... Aquele é Rainbow Room. Aqui, Spitball. É aqui, não é? É aqui, ó. Vou botar. E isso, bota. Eita. 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 Let's Play a Game. Let's Play não sei o que. Simon 6. Simon Cesar? Simon 6. Simon 6. Fudeu. Ah, achei que é bom disso. Quinto Andar. Tem que achar onde é. Ah, era 4-5 que tava escrito. Eu tinha uma pessoa que falou Let's Play a Game, não deu muito bom, não. Pois é. Esse jogo aqui é outro mapa. Nossa, lembra quando tinha os mapas de... De... Do só. De... É, de só. Caralho, eram bons. Porque tu desceu, não é? Flour 5. Aquele anime? Então, aí embaixo. Ah, ele desce. Ele aumenta descendo, tá? Desce. Ele aumenta descendo? É. 3. Electric Cherry, inclusive. Esse elevador é diferente do Die Rise. Porque cada vez que ele sobe e desce, tá com um bagulho diferente nele. Eu falava, nunca sei o mapa bom, né? No... Recentemente. De só. Mapa bom? É, nunca mais sei o mapinho de só bom. Tá aqui. Tá chorando. É, como é que entra? Ele tá rindo. Tá pela porta. Caralho, o que que é? Ela apontou pra cá. Ela virou o... Aqui, ó. Hold Party aqui, ó. Ah, é aquele flames do... Não, tá diferente isso aqui. Tá meio diferente, é. Ah, zumbi, maluco. Ih, aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu. Vermelho, verde, azul, amarelo. Vamos. Foi e voltou, né? Calma. Agora tá literalmente o... O PC da mão. Azul. Vermelho, né? Vermelho. Azul. Vermelho. Azul. Azul. Vermelho. Azul. Azul. Ele ligou o vermelho? Ih, não lembro onde é o verde mais, não. Azul. Azul. Verde. Calma. Azul. Vermelho. Azul. Azul. Verde. Verde. Toma, cara. Help me out of the room. Ih, tem um cara aqui, gente. Floor 3. Ó, pick up level 2 card. Peguei um level 2 card. Ah, Floor 4 exavei. É, aí. Pode crer. Floor 4. Fantastique. Floor 4. Vamos voltar pro Floor 5. É pra cá, não é? Mas é não pro Floor. Floor primeiro, pera. Não, ele mandou... É pro outro lado. O Floor 5 vai ajudar ela. Ah, não. É, aqui é o Jugger. Floor 5 depois. Floor 4 depois. É, fofa, fofa, fofa. Floor 4. Floor 4 for us. Qual o Floor... Como é que é o Floor... Não, Floor 3. Floor 3. Tá piscando aqui, ó, a luz de novo. Tá piscando, tá gravando. Nossa, eu não comprei o Jugger ainda. Milão. Vai vir um bicho fodão já já, eu tô aqui. Eu vou ficar rindo na sua cara, hein. Milão eu não posso gastar, cara. Eu não tenho Milão. Eu gasto. Ué, não tem como eu comprar. Ah, tem como eu comprar. Por que que vocês subiram mais? Quatro, quatro, quatro. É fofa, três. É o três. Ah, é três? Não é quatro? Não, quatro e depois. Cheguei, cheguei, cheguei. I'm here. Paga aí. Que boa, que boa cat, né? Que isso? Ela vai virar de novo, eu tô com medo. Eita, spawnou em mim, velho. Ai, ai, tive que matar o zumbi. Na verdade não tira, eu só assustei. Ah, ele morre fazinho. E oi, feita de sangue. Ele falou pra ir to the water tank, no Floor 4? Ou to the tank room. É, o water tank é o contrário do Rainbow. Ah, então é aqui mesmo. Ah, é aí mesmo? Tá. Mas virou o round, cuidado. Eita, virou o round. Ela tá fazendo alguma coisa. Eita, porra. As armas já não tão mais matando bem. Caralho, quanto tempo que o cara levou pra fazer esse mapping? Quanto tempo foi o concurso? Esse tinha um, dois meses. Acho que nesse já tinha quase dois. A galera já aprendeu a fazer mapa, parece, né? Ah, tá tendo o concurso agora de escape room. Ih, tem um brutus aqui. Ih, até tu? Mudeu. Sem o jugger e sem a arma boa. Cadê? Amo dois. Meu Deus. Essa arminha não tá matando nada. Acabou minha bala. Vou descer. Como não dá uma missão? Ai, quase morri. O jugger é onde mesmo? É lá embaixo. É na boca de luz. Acabou a missão. Depois dos lejos. O brutus tá seguindo alguém. Não sou eu. Acho que sou eu. Eu vou comprar uma Thompson aqui. Quem é brutus? Ai, eu não fui pro lugar certo. Tá o brutus da móvel. Pô, eu acho que não tem como matar ele não. Que isso? Fiz um crawler aqui. É que tem arma, cara. Tem aqui onde eu tô, Gabe. Eu queria chegar lá na caixa. Tem uma Thompson aqui. A caixa é antes do jugger, velho. A caixa é lá no spawn. É antes do spawn. Eu peguei uma Thompsonzinha aqui, mas não tá matando esse bicho, não. É que o spawn é o primeiro andar de todos, né? É o mais alto, no caso. Eu desci, em vez de subir. Mas não. Ah, é? É. Ah, é verdade. Lá em cima. Não, o jugger é aqui embaixo. A caixa? Não. O jugger é aqui embaixo. A caixa lá em cima? Gente! A caixa lá em cima. Meu Deus. Ele não morre, cara. Meu Deus, meu Deus. O zumbi tá na escada. Agora ele veio pra mim. Meu Deus. Bom, o zumbi... Não sei se o brutus ia atrás de mim, mas o zumbi veio. Se quiser ele veio ao caixa. Ai, ai, ai. Essa porra não morre não, cara. Aí, acabou minha munição. Eu tava me olhando só no capa dele, mas não morri. Não morre, velho. Ele não morre. Nossa, mas que elevador lento, hein, chat. Porra, tô no andar errado. Me peguei 40. Cara, que barulho foi esse. Vocês ouviram o bicho gritando? Ah, eu tô tentando chegar no primeiro andar. Ah, cara, tem alguma coisa quebrando tudo aqui, velho. No andar 3 tem um barulho de bicho, mano. Tentando sair de alguma coisa. Deve ser onde a gente tem que ir. Não é do water tank, ó? Deve ser. Eu tô indo pro spawn pra comprar arma. Que arma é a cóshica? É uma sniper. Aquela é bem engraçadinha. Ah, um brutus ainda tá vivo? Talvez, eu não vi mais ele. Esse barulho chacoalhando que tu falou, então. Ah, é a caixa abrindo aquele barulho? Nossa, caralho, é a caixa do BL4. Não era o brutus? Não, não. Ah, não, é a caixa do BL2. Não, tô tentando matar ele aqui. Agora morreu. É da Bludge, velho. Uh, valeu, velho, Max. Aí é bom. Bora pro water tank. Então, vamos abrir a porta? Vamos abrir a porta do nível 4? Tô descendo aí. É do 4 ou não é no water tank? Mas o water tank é no 3 ou no 4? É no 3. O 4 é... A gente ganhou o keycard. E ó, dorme milão. Tô chegando. Ué, o crawler renasceu? Talvez. Já que tu falou, só 7, na teoria que o Harch já tá envelhecendo, ele tá começando a falar as coisas erradas, tipo o colono assim, cedo já. Nunca falei errado, filho. Ué, falou o other tank. Antes tu tinha falado. Que other tank? Nunca falei o other tank? Tu acabou de falar o other tank. Não falei, caralho, o cara tá inventando minhas falas. 30 segundos atrás, 31 agora, 32, ele deve ter falado, o other tank. O other tank não falou. Eita porra, a menina ali, ó. Ela andou. Nossa, tá bugado. Vai apontar o Harch de novo, ó. É pra ser eleva, mas não tem nada a ver com eleva, não tem? Olha lá, você falou eleva. Ela tinha o cabelo maior. Ela é do Evident Evil que falaram, não era? Ah, tá. Era pra ser referência eleva. O que que tá acontecendo, gente? Ah, tem que botar alguma coisa aqui em cima. Eita, stamina up. Ah, eu vou morrer. Me ajuda. Isso aqui tá com cara de... Que tem que alimentar. O pessoal amulando só. É. É. Mininha parou aqui, gente. Então, tá com cara de que tem que alimentar isso aqui. Tá vendo que tem os tubos aqui, ó. Pra encher. Ah, igual dá pra. E aqui no fundo vai ser pack a punch, ó. É? Não é a caixa. Ai. É a caixa. Ah, é a caixa. É verdade. Não sei que... É, não sei que... Mas essa caixa então não é a mesma. Porque o spawn de caixa que tinha lá atrás não era esse aí não. Esse aí é do BO4. Essa é a caixa do BO4. Não é que... É. É que não é... Tipo... Sei lá, tá desmontada, né? É... Mas vamos matar aqui pra ver se alimenta. Uma suscetada de leve. Aqui alimenta, eu matei. É, tá alimentando. Nossa, que alto. Nossa, aqui é então. Escandaloso o barulho. Não tem o Double Tap ainda. Dá arco, Capra. Eu tô sem Jugger. Também tô, caí. Tá com a Sheep. Deixa rápido, Tether. Eu tô com a Minigun. Eu morri de novo. Abre aqui, Capra. Eu tô com a Minigun. Morreu de Minigun, Capra, assim. Sem querer farpar. Pelas costas, porque ninguém mais tava atirando. Porque um tava caído e você tava... Por que que você pegou? Tava esperando. Eita, Deus, porra. Não, o cara parece que nunca jogou com os ondas, cara. Ih, tem um bagulho aqui em cima, aqui, ó. Você viu? Tem. Então, aí é onde tem que botar algum item. Essa saída no IP40 não tem som. Terminou, hein. Terminou. Terminou, mas tem zumbi pra caralho. Tá boa. Tem zumbi. Salvar um agora. E eu ganhei um nade aí. Ué, tá alimentando ainda. Ah, só foi um tubo até agora. Ah, tá. Puta merda. Cara, acho que eu vou voltar lá pra pegar um jug. Nossa, eu olhei. Antes eu achei que esse tubo já tava enchido. Não, sem jug não vai dar não. Vou ter que botar lá. Já tava cheio. Qual flora é o jug mesmo? O quinto? É. É o... Isso. Que no caso é o mais embaixo de todos. É o mais embaixo. Calma, mas tá? Deixa o scroller aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Aqui realmente tá cheio. Esse aqui... Nossa, tá nem na metade ainda. Tá nem na metade ainda. Não, mas calma. Eu quero ir lá comprar double tap, mano. Eu vou comprar o jug. Ah, tem uma ICR na parede aqui, ó. Era double tap também. Onde é que era o double tap ainda? Era lá embaixo também. É no 5 também. Não era o double tap aí na sala que vocês estavam? Não, é o Vigorão. Não, a gente também não é. Ah, o Vigorão. Fala a boca. Ah, o Vigorão sangrou de novo. Ele faz de propósito. Como é que é o double tap? Eu esqueço. É raiz dupla, double tap Root Beer. Cerveja de raiz dupla. Como é que era o nome no outro zombie lá ainda? Era o nome engraçado. Era o double tap que era o nome engraçado. Como é que era o cavalão? 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 Que isso? Não era cavalo. Como é que era? Que isso, meu irmão? Não, como é que era no Scary Rachel, cara? Ah, no Scary Rachel? Não era cavalão. É, ele tinha o nome engraçado. Garanhão? Garanhão! Virou rápido. Não, não sei se é isso não. Falei isso não. Não, mas eu acho que era. Eu confundi. Cara, eu nem fudido. Era garanhão, simpá. Esse nome é familiar. Eu lembro de ter ouvido ele no... Bom, vou tentar voltar lá pra alimentar. Eu vou tentar achar o double tap. É onde mesmo? É aqui embaixo. É no quinto andar aí. É dentro de uma salinha. Caralho, é capaz de pegar o Juggy, velho. Cadê? Ai, que merda. Não é aqui não, é no próximo. Gave, eu sou set. Salve ele aí. Ele confundiu. Puta merda, velho. Os zumbis já estão muito putos. Ele em si não vai dar mais não. Já perdemos, né? Já perdemos. Onde é que é ainda? Dominante é o quê? É andar 3 aí, é? É um labirinto aqui, cara. É do 3. É na sala onde a gente tem que alimentar. Tô aqui, inclusive. Na verdade, tem que pegar o ICR que tem aí. O Revoit. Sim. Quanto que é? 1550. Suco de garanhão. Aí, ó. Caralho, era garanhão. Era garanhão. Não, eu nem lembrava. Lembra do cavalo. Cavalo garanhão. Mas era qual? Qual punk? Acho que era double tap. Não, mas não é no COD. Não é no COD. É no jogo que copiou o COD. É, no... Exatamente. Como é que eu chego onde vocês estão? Terceiro andar. Lado direito, acima do labirinto. Acho que isso vai ser a maior pergunta do hotel final do mapa. Eu tô preso no banheiro aqui, mané. É que agora você tá do lado esquerdo, né? Da onde você vê. Fazer um crawler aí? Não tem nada aqui. Nem tem nada aqui. Fazer um crawler. É pra matar, porque a gente vai ter que virar, porque não alimentou ainda. Agora eu acho que eu fiz o crawler. Não, ontem eu tava fazendo uma live patrocinada com o Xbox, né? Pra apresentar o MW3. E aí eu joguei campanha, multiplayer e zombies. Na hora de jogar os zombies, eu tava falando sobre os perks. Como que você acha que eu apresentei os perks pro público? Em português. Falei, ó, esse aqui é o Igorol. Esse aqui é o Reanimação Rápida. Esse aqui é o Soco em Lata. Tá ligado? Foi isso que eu fui... Ué, filho, como é que você acha que é, Gabe? Os caras vêm no comentário e perguntam, Gabe, como é que pega o Coice de Mula no... Você é uma vergonha pra comunidade, raro. Esse aqui é o Velocicola. Não, Velocicola é bom, mano. O Velocicola é decente também. É bom. Depois que eu li um comentário falando do Soco em Lata, eu perdi as esperanças. Não tem munição, tá? Não, mas a gente fica zoando. Mas é verdade. A galera que começa agora não faz ideia que é double tap, que é stamina. Tem, é só português, é. Tá ligado? E já faz um bom tempo. Muita gente sabe por causa do que a gente fala nos vídeos mesmo. Senão nem saberia os nomes em inglês. Boideira. Mas é que CZ, né? CZ, acho. Porra. Respeito com CZ. Já falei, ele faz de propósito. Não, jamais, viu? Ó, terminou. Fiz o dinheiro pra comprar a arma, velho. Eita, a Bill aqui, ó. Ela tá indo, ela tá indo. Ah, ela tá indo. E, ela vai ficar os poderes? Que que é isso? Spoiler também? Ela vai pegar as almas. Isso aí é o primeiro que eu vou lá de baixo, não? Não lembro mais. Quando você está pronto, come to the office. The portal will close in 30 seconds. I'll show you the secret to use portal. O portal vai fechar em 30 segundos. Ela vai se alimentar das almas. O que que falou de ir pro the office? Quando a gente estiver pronto, é pra ir pro office. Ah, o portal tá aqui, ó, no fundo. Vem. Ah, o office aí é outro. Eita. Não, mas aqui não é o office. Aqui é só o TP, ó. Acho que aqui é pra fazer o pack. Ah, o pack-a-punch. Olha, tá fiel isso aqui? Tem na série também? Tá fiel, tá fiel. Tem o pack-a-punch na série. Não, não tem, não. Quando o Mike deu o pack-a-punch. Vem aqui, ó, pra atirar. Será que eu não tô vendo nada? Pô, ele só podia ter tirado essa fumaceira, né, mano? Minha gatinha pedindo pra sair aqui. É pra mascarar? Ah, ninguém vai fazer pack, né? Com medo de ir pra água aí. Vambora. 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 Mas a gente também não vai entrar no office ainda não, porque ela falou quando tiver. Não vai, não, não. Volta ao mesmo tempo. Ai. Ah, é por tempo. Não, ele dá a TP, ó. É muito... Eita. Ih, eu vou pra outra sala aqui. Ah, tá. Pro início, tá, entendi. Não, vamos entrar no the office. Será que já é uma bossa? Não, acho que não, mas talvez seja difícil. Ela falou quando tiver ready. E os cismar tem, eu não tenho munição. É com a ICR da parede. Eu não tenho dinheiro. É boa. Pra munição não é MT, não. Eu fiz de merda e comprei o perk em vez de comprar arma. Nossa, nem arma não tem. Ah. Você tô, né? Cala a boca. Vamos deixar um. Eu fiz pivé essa noite mesmo. Vou tentar fazer um crawler aqui. Falou dessa noite? Caralho, parece que minha granada te matou, velho. Me explodiu, na moral. A granada explodiu. O timing foi muito bom. Calma, tem um crawler aí no meio. Mataram. Caralho, mataram, velho. Ô, Gabriel. Mais outro aí. Ué. Beleza. Boa, Gabriel. O quanto vocês já tinham atirado esses zumbis, cara? Boa, Gabriel. Não vem no Gabriel, não, porque já tinham deixado os zumbis a um de vida, cara. Tanto é que uma... Cara, eu joguei a granada, a que pegou no zumbi e matou, e com a explosão morreu o outro, cara. Pelo amor de Deus. Eita, é o Vigorol 2.0, hein. Esse Vigorol vale a pena comprar. Eu tava querendo comprar, agora eu vou ter que comprar o jungle. Esse meme explodiu. Ficou bem rápido. Esse terminal é até bom demais. Como é que esse meme explodiu, Rachi? Eu queria que eu vou ter que tomar o... Eu vou ter que tomar o flop por causa de você? Não começa tudo também, Capcom, Gabriel. Pelo amor de Deus. Parece uma família. Não posso chamar... Mas aqui é a família extinto, não é? Ele não gosta do nome dele. Não gosta. Eu não gosto, cara. É o McPod, Bruno. Estão me chamando a atenção, cara. Aí, deixa eu matar umzinho aí. Na moral, eu preciso fazer ponto. Obrigado. Tem que começar a chamar pelo nome. Tem respeito. Você é o Leonardo, né? É que as pessoas não sabem teu nome real. É, as pessoas acham que é o Bruno. É o nome bonito, Bruno. Meu nome é bonito, pô. Leonardo DiCaprio. Bruno. Fazer um crawler ali no fundo, hein. Toma aí. Os vários, não mata. Mata os que tomam aqui nas minhas costas aqui, ó. Passou os... Uh, que delícia, obrigado. Tá do outro lado, hein. Cadê o... O scroller que tu fez? Ah, tá. Tem um aqui, ó. Não é possível. Ai, sou sad. Fiquei a death machine. Fiquei lento igual... Cara, por que que... Calma, 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 calma. Calma o que? Você matou o crawler? Não, eu não. Mataram. Ai, meu Deus. Tem dois aqui na minha frente. Acho que estão sem dano. Dois zumbis inteiros. Não, tem bastante zumbi pra fazer. Ah, tá. Tá, calma. Antes da gente abrir o office, vamos gastar nossos pontinhos por aí. Entende? Fez ali? Não fez. Eu vou ter que ir lá pegar o Juggler, cara. Aguenta aí, cara, você tem 10 mil. Fiz dois aqui. Fiz dois aqui. Cara, tem que tomar cuidado que isso é estranho. Parece que tu atira, tipo, perto... É, já matou um já. Totei um no chão agora. Talvez o hitbox dele seja bugado. Onde tá, Cacho? Parece que é de zumbi de pé. Acho que tá no spawn ainda. Tem o andar mais alto de todos. Ah, a gente vai abrir o andar 4 agora, gente. Tem que faltar um pegar. Fique card 2, lembra? A gente não vai no The Office? Depois. Não, cabra. Porque o Raj tem que ter 5 peca-punches. Filho, você não quer explorar o andar 4? Ô, desgraçado, sai da minha frente, cara. O cara tá me trancando aqui, velho. Depois não quer que eu fico puto. Estou estressado, Raj. Cara, ele foi mijar. Olha os 30 anos aí. O desespero. Ele foi mijar. Os 30 anos aí, seu sete. Caralho, velho. Não chega aos 30, eu tava enganado. Ele foi mijar, foi bom. Deixa eu tentar a caixa de novo. Fazer um peca-punch. Ó, passou a Thunder Gun ali que eu vi, hein. E as peças que a gente tá pegando? A capa, cara. A capa e 45, hein? A gente... Olha só que loucura. A gente já pegou uma peça da... É do RTG. Cala a boca. A gente já pegou uma peça da Ray Gun Mark III. A gente já pegou uma peça do escudo, do DG2. Exatamente, cara. Ah, eu falei que eu tinha parado de tirar a caixa? Não falou, mas você precisa falar. Cara, ele tirou... O cara é o rei. Fala se o cara não é o rei, Game Boy. Agora, o cara é o rei, filho. A Digo é a melhor, ele é vingente de todas. Pelo amor de Deus. Toma uma Thunder Gun, então. Puta. Toma isso, Thunder Gun. O cara é o rei, chat. Pode mandar o emote. Pode abrir agora, Game Boy. Pode abrir. Sérgio, por que você não me chama mais de rei Ash? Você lembra quando você... Porque você já deixou de ser, né? Ah, pelo amor de Deus. Você teve um período que era mesmo. Acabei de provar aqui mais uma vez, filho. Eu não vi, eu não tava presente. Ah, tá aqui na minha mão, ó. Inclusive, vou me abrir a rede dela já. Eu tenho mil pontos. Eu vou pegar. Eu ia falar pra ti abrir a caixa, eu vi que... Você vai tirar o Ted Bear, isso que você vai tirar. Aí, a gente pegou uma peça da Wolf Domb. Pelo amor de Deus, cara. Eu não giro mais caixa, cara. É só atirar em cada prega aqui, ó. É só atirar em cada prega aqui, ó. Ó, toma, seu set, você tá abençoado. Ai, para de mexer na minha caixa, mano. É o macete, pô, confia. Ué, vê. Ah, tá, eu tinha deixado lá. Fica olhando, Ash. Eu não vou nem olhar, você vai ver. Olha lá, eu falei que você ia tirar o Ted Bear. Eu falei que você ia tirar o Ted Bear. Caralho, ele é muito pedraimudo, né, mané? Ele programou para eu me fuder. Caralho. Programa demais. Nossa, e lá onde essa caixa vai aparecer agora? Tá, vamos lá abrir o andar 4. Vai aparecer no andar e... O andar 2 tem uma caixa no lugar da porta. Cara, eu preciso de uma árvore, velho. Ih, morreu sozinho. Ih, não era tempo de ir lá. Olha o flopper. Não tá aqui no 2. Tá, calma. Então a gente vai só virar de novo, né, por isso. Salvar 1, no caso. É porque vocês estão no 3, não era para ir para o 4? É porque virou round, né? É porque virou round. Vamos fazer com calma no final. Ah, é? Tem que ter 3 pega punch. Não, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As vezes acabaram com a OG no BO4. Acabaram, é? Ah, eu acho ruim a versão do BO4. Ah, mas ela tinha um operator mod... É que começava a atirar mais rápido. Ah, a caixa tá aqui, ó. Na sala da alimentação. É a do BO4. Tinha aquela variante de aviãozinho. Obrigado. BO4 era bom, saudades. O multiplayer era bom. Tem uma arma que... O arma que era muito bom também. Não, desculpa. Confundi. O multiplayer era ruim. Os homens eram bons. Alguém clipe aí. Vai ser o áudio da minha live. Meu Deus, desculpa. Eu quase não acreditei em falar com a Saif. Não, é. E os homens? Eu me confundi. Era para falar que o multiplayer era ruim. Ah, não vou morrer de novo. Isso que eu queria dizer. Não era nem que os homens eram bons o que eu queria dizer. Cara, como é que vai para o pecar punch de novo? Cara, essa fumaceira é foda. Tem que fazer o sacrifício. O portal tá fechado. Faz o sacrifício de novo. Não, mas não tá alimentando. Não tá aqui. Cadê? Ah, mas que caralho. Eita. Aí, guarda um para eu pegar uma água, na moralzinha. Uma água? Hidratar, cara. Um gás. Um gás, né? Se você acha que lá vem aqui do lado. Como assim? Não, eu me amo o suficiente para evitar aquilo. Já salvaram aí ou eu tenho que salvar aqui? Eu vou tentar fazer crawler aqui agora. Vamos ver. Fiz um aqui. Velocicola. Nossa, eu vou comprar o Velocicola, é verdade. Onde está mesmo? Está do lado do Rainbow Room. Cara, eu não apoio as ideias desse maluco. Mas era o nome do perdido que eu não fui comprar? Cara, exato, velho. Caralho, é um super Velocicola, tá? É Velô, Velocicola. É, nice. Bem rapidinho o Reload. Cara, e essa estátua aqui no fundo, hein? Ainda não fizemos nada com ela, né? Vou lá pegar uma água, aí já volto. O crawler está por aí. Mas eu abandonei, então talvez ele renasça. Ele já renasceu, então. Se vira, se eu morrer, a culpa é suja. Para cá, para cá, Hayashi. Sua Hayashi, né? No caso que ele está perto. Será que dá para ter mais de quatro perks? Dá. Pelo menos cinco dá. Onde está a caixa mesmo? Aqui, né? Na sala de alimentação. Vamos pegar a punch. Inclusive, eu queria fazer e eu não sei como fazer mais. Talvez depois que é mais. Estou ouvindo mais de um zumbi, hein? Eu estou com um, mas eu estou ouvindo mais de um. Tem um comigo aqui. Tem um comigo no andar 3 aqui. Ué, abriu aqui a cápsula da menina. Onde? Ela tinha fechado do water tank. Será que dá para alimentar de novo? Abriu? Em cima você está falando? Não, embaixo mesmo. Está aberto e os tanques aqui, ó. Onde que está aberto? Aqui tinha fechado. Não, não está aberto. Ela está... Ah, tem um vidro aí. Aberto que eu digo, tem um vidro, mas antes estava sem um vidro. Ela está assim como se fosse alimentável de novo. Mas eu matei aqui em volta e não estava alimentando, não. Ah, pode crer. Pitfire, saudades. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu tive que me matar. Eu fiquei travado. Eu podia matar e virar o raro. Tu podia matar. Não, podia. Eu tenho outro. É mais um. É. Além do que eu perdi três perks. Inclusive, matei. Pitfire ou VMP? Pitfire. É que é Pitfire do meu A4. É, ele está confundindo com a... Ah, a Vesper. A Vesper, tá. É verdade. Scorpion, Vesper, não é possível. Eu estou sem Jug. Caralho, mas tem um zumbi, velho. Eu estava girando com ele aqui, tu andou literalmente na frente dele. É a Vesper, é. Scorpion, Vesper e Spitfire são as mesmas armas em jogos diferentes. Entendeu? Mas a Spitfire tinha aquele mod de operador lá que cuspia. Ah, mas aí eu prefiro o Scorpion BO2, então se a gente vai botar a Scorpion. O Scorpion BO2 é a melhor. É. A Vesper, ela teve um momentinho que foi buffada, depois eles nerfaram de novo. Nossa, vocês lembram da Razor Back na beta? Nossa, OP demais. Essa aí é a melhor arma da história dos 4. Você lembra quando eles buffaram os Scopes de longa distância no multiplayer do BO3? Aí era todo mundo jogando de VMP com 4x? Nossa, é verdade. Talvez eu tenha influenciado um pouco nessa meta do K9. Olha o cara. Cara, era muito OP. Não tinha recoil nenhum, tá ligado? Era só gente de VMP com 4x na Combine. É verdade. Eles demoraram pra nerfar, hein? Com um tempinho, velho. Combine, mapa que podia voltar. Mesmo sem pulo duplo. Inclusive é a Combine que tem o mapa padrão lá na ferramenta do CZ lá. E o BO6, será que vem com os Zombies? Não vem. Vem com o game de morrer. Eu acho 1% de chance. Também. Ah, tô esperando vocês no... Ia ser fantástico, tá? Eu tô no 4 aqui já. O CZ com a Angel do BO6, essa é a melhor coisa que já aconteceu com os Zombies. Essa aí é poder copiar as coisas do Vanguard. Ah, porque você tava no andar certo e foi embora. É, cara. Nossa, tanto os Zombies depois do... É que eu tinha que pegar o Jug não tem dinheiro. O cara foi falar do... Tô indo, tô indo aí. Pô, os Zombies do Vanguard eu acho que foi o ápice dos Zombies. Meu Deus. Ele fala sério. Abri. Eita, porra. Eu tô sem Jug, sem nada. Me defendam. Eita, os Demo Gorgons ali, ó. Isso aqui é Stranger ou isso aqui é Resident? Isso é Strangers. Eu achei estranho também. Olha aqui. Mesa de montagem. Várias mesas de montagem, só que estão tudo trancadas. Ih, abriu uma porta aqui no fundo. Cheguei aqui e ela começou a abrir o cofre. Meu Deus, tô chegando. É o Cassino. Não, o Castor Byers. Eita, porra. Que que é isso? Ah, é a casinha do Will. Abrir uma porta de um cofre aqui, ó. Esse mesmo. Tá fiel? Nossa, aqui tem cara de boss fight. A casinha tá fiel. A casinha tá fiel. E tem o Widow's Wine aqui. Como é que ele chama em português? Vinho da viúva. Vinho de viúva. Tá fiel, chat? Tá fiel, tá fiel. A casinha tá fiel. Ai, caralho. Dá pra passar aqui, ó. Atrás da casa tem o Widow's Wine também, não? Olha os dragão da Gorod aqui, ó. Pra alimentar, ó. Em cima. Lá no topão, tá vendo? A fiel também, o dragão. De cada lado. Que isso? Nossa, era pra alimentar? Calma. Você não alimentou. Começa por aí. Nem, não tava nem perto. Segundo que você virou o round. Agora nem perto. Simplesmente matou um zumbi, cara. Que loucura, velho. Só o Sérgio nem teve uma frase, velho. Vê se dá pra... Vê se dá pra... Não, agora vamos ver se dá, né? Ai, pior que eu odeio esses dragões, porque é um por vez. Ah, não. Dá sim, dá sim. Falei aí, ó. De nada. Ah, mas cada um alimenta um. Cara, eu tô sem jugs, velho. Não, o David me defende. Eu tô sem jugs, sem double tap, sem nada. Perdi tudo. Pontua pelo menos, então. Não socorre. Tô tentando, mas é... Spitfire, cospe, palo. Caso que eu morro agora. É o Spitfire, realmente. Ai, me fuderam, cara. Quem que tá aqui na minha direita? A Hayashibo quase me matou, viado. Poxa, tô girando aqui. Tem um bruto atrás de mim, mano. Tô doido. É porque tem uns zumbis que tão indecisos. Não sabe se vai pra tudo subindo pra mim. Entendi. E aí, quando tu chega muito perto aqui, dá ruim. Cara, eu tenho que fazer o círculo maior aqui, porque senão... Pô, como em maciste nos ombros é bom. Ih, meu mouse desligou. Ah, não. Acabou a bateria. Puta que pariu. Calma, eu quero ajudar. Vocês estão tendo problemas com o mouse essa semana ainda. Tô tentando matar. Meu Deus. Ah, já era. Nossa, salvou. E aí, ó, parceiro. Saudão. Nossa. Ih, tem brutos. Foi. Meu Deus. Ih, eu tô falando que ele tá atrás de mim duas horas. Ele não escuta, né, velho? Tem um bruto atrás de mim que ele achou que era um... Eu achei que o bruto que ele falou era um modo de dizer, gente. Não associei com o bruto. Tem um bruto atrás de mim. Ué. Aí, já era. Bom, deixa eu aproveitar pra eu colocar o cabo aqui. Calma aí. Tá. Associação é que o meu mouse não tem cabo. Se acabar a bateria, é só trocando a pilha. Tomara que acabe. Joga no Xbox, Gabe. Não, o meu mouse é a bateria. Alimentou o meu. Só falta o... A bateria é a pilha. Pode me reviver já, hein. Não dá. Tem um bruto atrás de mim. Você não tá de quick, Gabe? Eu tô. Então, tenta atirar o máximo que der. Eita, tira, tira. É só correr. Muito obrigado, muito obrigado. Não, com o bruto atrás de mim. Só falta... Ah, não. Alimentou todos. Alimentou todos. Liberou aqui a caverna? Não. Deve fazer um crawler. Tô atirando no bruto. Nossa, eu vi totalmente a granada. Morreu, morreu. Eu queria tanto fazer pack-a-punch. Ah, matou o crawler. Ah, não. Era o outro. Cuida, inclusive, que eles têm o hit marker de... do zumbi de pé. E tu tá mutado também. Eu? Ouça 7. Eles tão no floor 4? Eu não lembro mais. Eu não sei o que fez alimentar. Não mudou nada ali. Deixa eu ver aqui na sala central. Ah, abriu as mesas de montagem. Abriu as mesas de montagem. Craft monkey bomb. Craft monkey bomb. Ah, prez um outro to change the item. Ragnarok DG4. Brazen bull, que é o escudo. Monkey bomb. É essas três coisas que dá pra montar. Prefiro monkey bomb. Eu nem sei se vai dar pra montar mesmo. Ah, não. A monkey bomb não dá. Montei. Tô montando. Ah, ué. Acho que o Sasset tá montando. A DG dá pra montar. Ué, eu não consigo montar nada. Nasceu outro brutus, hein. Tá tudo... Ó, ó. O que é que nasceu o outro? Nossa, mas nunca é o escudo realmente do B4, né? Só a skin mesmo. Exato. Ih. Cara, mas já pegou. A gente tem caixa. Pois é. Acho que aqui não vai ter nenhuma. Como é que vocês pegaram o escudo? Eu montei, acabei de montar. Ali na mesma mesa. Caralho, mas ele é surdo também. Ele é surdo. Eu não vi que o escudo tinha montado. Nossa, cada spawn de caixa é uma caixa, ó. Aqui é o da Origins. Entendi. Ah, ele botou todas. Caralho, 2.500, mano. Ele mandou donation aqui, eu não vi. Cara, mas eu duvido que ele tá... Ele tá jogando... Duvido que ele só tá... Ele tá streamando. Ele tá streamando o que vazou hoje. Ah, é. Ray Gun. Caralho, dá ali. Ih, mas só você pode pegar. Ela foi embora. Ah, é? É. Eu não sabia. Foi mal. Onde? Vai estar disponível na Mystery Box agora aqui. Não é na sala de... Vamos devolver. Foi mal, C7. Achei que dá pra pegar tudo. Mas dá pra pegar na caixa. O rei da caixa deveria pegar, né? Ó, tem um dragão aqui na... Na parede, meu. Eu queria ir lá no Jugger, velho. Vamos no The Office, gente. O The Office era o terceiro andar, né? O The Office era o terceiro andar, né? Agora a gente pode ir. Cala a ver, o outro tá porra. Deixa eu pegar o Diego aqui rapidão. Caralho, você ainda quer que eu apareça nos GTAs. Ah, mas no GTA não tem o Capra. Nem o Gabe Davis. Eu tô sentando com esses dois, imagina com 18 lá. Vamos pro The Office agora? Já tô aqui no andar. Calma aí, deixa eu pegar o Diego. Né, para aí. Aquela vez que a O The Office tem começando. É, eu vou ter que botar vocês dois mesmo. A gente tem um cara de quem que assistiu o The Office. Assistiu. O Sete. Aceito. Assistiu sim. O The Office é bom. Isso não tem desculpa, Raia. Acho que é 20 minutinhos de episódio. Eu comecei a assistir, eu achei um saco, velho. Só tem oito temporadas. Isso só vai começar a gostar na terceira. Esse é 20 minutinhos de episódio também, cara. Pelo amor de Deus. Pois é. A primeira temporada eu não consegui gostar, velho. Eu aprendi a gostar depois que eu assisti tudo. Então pronto, aí é foda, né? Porra, não deveria me pegar... Depois você já gastou dois anos da tua vida e você fala... Agora tem que gostar. A primeira temporada é boa, mas ela fica magnífica. Vai, abre o The Office. Tá, 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 tá. Olha ela aí, ó. É a L do The Last of Us. Olha, tem um cara na parede aqui. É Matrix isso aqui? Ih, rapá, o cofre. Ih, ela tá tipo... Ah, pílula azul ou pílula vermelha? É aquele cofre do... É aquele cofre do... Não, ela tá que nem a Jean Grey mesmo. Find me in the castle. Então, mas aqui é a Levan, basicamente, tem os poderes da Jean Grey. Take the Orb. Tem um lugar pra colocar lá onde a gente tava. Olha aqui, ó. Vocês querem a pílula vermelha ou a pílula azul? Caralho. Ih, ah, pode crer Matrix. O que é isso? É o Osmo, bro? Ah, é o Matrix mesmo, ok. Caralho, pílula vermelha e azul é o Matrix, né? Confirmado aqui, ó. Black Ops 1. Titus. Cara, você já acertou, hein? É... Pô, mas eu queria... Eu queria fazer Peca Punch, cara. Vamos lá, Nara. Não faz live? Essa peça lá. Cabe faz live sim, uma vez, aquela ser mesmo. Eu faço, eu não faço desse horário torto. Eu acho esse horário ruim mesmo, vocês têm razão. Essa peça é onde? Floor 4. É lá onde a gente tava naquele pilar lá do Peca Punch em cima? Não, ela falou que era no floor 4 isso aqui. Ué. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Place the Orb. Aqui, aqui, aqui. Place the Orb, gente. Ah, é na estátua. Finalmente essa estátua vai ser usada. Fazer ceia. Você tá com o stamina up, ô... Ô... Tô. Ah, porque eu tava dando slide e você correndo mais que eu, mané. E agora, meu, que é muito bom. Eita. Esse mapa. Eita. Acho que tem que alimentar agora. Ah, mas tá dando um... É, então parece o dragão alimentando. É, não. Não é aqui, não. Tá dando barulho em algum outro lugar. Calma. Deixa eu ver se tá na sala do... Eu não sei se eu ligo ou desligo a lanterna. Quando eu ligo a lanterna, eu só vejo fumaça, velho. É. Mas sem ela também tem... A 2 não tem nada, né? A 2 é só caixa, né? Só caixa. Só que eu não tô ouvindo barulho mais. É, parou. Eu acho que é só lá perto mesmo. Não tem nada. Parece que é pra cá. É, é aqui mesmo. Cara, parece que é em cima. É no andar 4, velho. Eu acho que é no andar... É no andar acima desse que eu tô aqui. Então é o 2. É, sim. Mano, como eu tô odiando esse negócio de que... O 4 é o 2 e o... É, não faz sentido. Mas aqui só tem a caixa. Só tem a caixa. Não, então... Ué. Não, mais um. Não é um. Não é um. É um mais um. É que esse aqui é o spawn, né? Não, é um. É um. Então não tem nada no spawn? Acabamos o mapa? É que parece muito que tá vindo de cima da estátua. Pô, não. Mas eu tava aqui e eu não escutei nada, Rasha. Na hora que você falou que veio de cima, eu tava aqui. Então vamos descer pro 2, que na verdade é o 4. O crawler renascer é triste, hein? Triste. É, não dá pra fazer. Quer dizer, dá pra fazer, não dá pra ficar. Nem mais um minuto. Não, deu de short já. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Isso. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Aqui eu tô ouvindo de novo aqui nesse andar. Não escutei nada. Nossa, é literalmente... Cara, a gente viu os dragões em cima aqui, cara. Literalmente dizendo que quando a gente alimentar isso aqui vai abrir. Os 3 dragões por frente. Ai, ai, ai. Mas não abriu nada. Eu não tinha visto. É, não abriu, mas... A gente alimentou os 3, os 3... Olha lá, um deles baforou. Tá baforando. Acho que só tá baforando pra dizer que a gente alimentou, ó. Mas não abriu realmente. É, talvez é só, tipo, vai ficar assim pra sempre agora. Eu acho que, cara, eu acho que aquele orb lá a gente tem que alimentar mesmo, mano. Vamos voltar lá, virar o round lá e... Tudo tem que alimentar, cara. É triste. Só alimentam um negócio até agora aqui, memória. Dois. Ah, mas é o mesmo negócio. É os coisa da Moonlight, né? Ah, não, os dragões também alimentou. Os dragões, né? Dois. Fazer os dragões? Não comecei a ver, hein? Você assistiu, cara? Ainda não. Não. Acho que deve ter assistido, né? Eu fiquei traumatizado com o final de Game of Thrones aí. Foi triste mesmo, né, cara? Mas tá, mas porra. Mas eles disseram que tá bom pra caralho. Então, de repente, vale mais do que a oitava temporada, velho. E pegou a riga. A Luciano tá vendo tudo já. Ah, foi o Capitão, né? Cadê o bicho? Morreu? Morreu. Cuidado aqui, velho. Vamos ficar preso aqui. Não, tem um banheiro aqui. Não, tem um banheiro aqui. O banheiro é grande. É grande, sim. Ah, mas tem monkey bomb. Ah, o Capitão... Nossa senhora, não enxergo nada. O spawn inteiro. Ó, tá alimentando. Nossa, então eu vou sair daqui, porque essa iluminação aí... Pode atirar, só tava zoando, só. Toma, tomando que você segura o round aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que passar. Pera aí. Você vai morrer aí, filho. Ela passou numa barata. Ó, parou, acho. Tinha um monte de sangue ainda. Parou? Aí, ó. Take the orb. Take the orb. Take aí. Clarão lançado, cara. Clarão lançado. Caramba, flashbang. Meu Deus, vou morrer. Atira, clarão aqui! Tamo atirando. Caramba, eu tava sem riga. Tamo atirando. Ui, nossa, tomou um tiro. Quem tá de Windows Mine? O zumbi tá carregando arma. Agora, realmente, os caras tão avançados. É, do Resident tem os que carregam mesmo. Mas é ir lá pro Resident 5. Mais perto pra salvar um. Até agora, só tomei socão. Cara, eu preciso muito fazer o pack, velho. Minha arma tá sofrendo já. Tentar lá com o exame já. Fez crawler, não, né? Tá com a granidade. Como é que vai pro Widow's Line? Widow's Line é no quarto andar, lá. Onde a gente alimentou os dragões. E aí? Fez? Acho que não. Ah, cara. Tem que jogar mais granadinha fora. Fez, 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 fez. Fez três. Cuidado com o Widow's Line, cara. Já joguei fora, já joguei fora. Não, não vai morrer, não. Deixa... Ele morreu, ele morreu. Tem cinco aí. É lá. Espero que eles vão renascer, né? Vão. É... Onde é que é que é pra botar isso? Então, talvez seja ali no Pack-a-Punch. Lá em cima tinha um bagulho pra... Botar item. Tem que não parecer ser um Orb. Parecia ser tipo um... Tinha um Orb na parte de trás. Essa porta aqui tá aberta, não? Sala? Ah, não. É aqui mesmo. É aqui na sala do Pack-a-Punch mesmo. Porra. Tinha que ter comprado a mão aqui, ó. Placei. Eita. Deve lançar um laser por trás, não... Eita. As tochas acenderam aqui. Nossa, quantos zumbis. Eita, porra. Exatamente o que eu falei aí, ó. Aí, abriu. Abriu o portal. Eita. Ele só foi, né? Eu nem fui, nem era eu. Eu só entrei. É o Pack-a-Punch. É o Pack-a-Punch de novo, eu não tenho dinheiro. Triste isso. Vamos fazer em ordem. Primeiro. Nossa, eu tô com arma ruim pra fazer. Isso que é foda. Segundo. Direwolf. Cordite ou a UG, cara? Puta, UG. UG, vai na UG. Acho que é melhor. O cara não é o rei, né? Nossa, a UG com o Pack-a-Punch é Bra. Tá ligado? Bra. Cabra não vai fazer? Eu não tenho dinheiro. Será que não dá pra voltar? Ah, porque o nome dela é a 4, é BR, alguma coisa, né? Tudo isso. É Blank-3, será? Ah, então o Pack-a-Punch só abre de vez em quando. Ó, take the orb, dá pra pegar de volta. Será que tem que ficar alimentando? Tem que ficar alimentando, eu acho. Ah, interessante, interessante. Mas e aí, nunca mais... Se alimentar rápido é de boa. Deixa eu ver se dá pra botar rápido. Isso só serviu pra isso ou pra missão? Por enquanto, pra isso, mas... O que a menina falou pela última vez pra gente mesmo? Dá pra ter a menor ideia. É, dá pra botar de novo aqui o orb. Botei, deixa ele aí. Calma, vamos voltar lá nos dragões agora. Calma, calma, calma. É porque é o Upside Downward. Onde é que abre essa porta, cara? Nossa, aí deveria ser realmente tudo. É que a gente terminou os dragões todos, velho. Cara, eles sumiram. Sim, sim. Eu vou lá conferir agora. Tanto é que todos estão baforando aqui, cara. Não é só... Então, é isso que eu não vi. Só vejo esse aqui, baforar. Todos baforaram. Todas os statuses estão quebradas. É, todos estão baforando. A menina saiu, que é isso? A menina veio. A menina veio. A gente tá no 3. Ah, não. A gente tá no 4. Pode vir e ver. Bom, não tem muito o que ver. Ela tá com a mão segurando uma caseira. Eu não sei se foi só chegar perto, é porque eu atirei um bagulho lá dentro. Ou atirar. Mas aí, tipo, na mesma hora ela saiu. Talvez foi só coincidência. Agora tem que ir na Rainbow One. Calma, a Rainbow One é aqui. É do outro lado, né? Ah, eu posso pegar a caveira aqui, então? Pode. Ai, que susto, filha da puta! Ih! Calma, não chega perto. Eu não sei se vai dar as coisas já. É, não. Não ativa nada. Ela tá aqui na Rainbow One, mas não entrei ainda. Isso. Salva um. Incrito alto do caralho. Até que eu vou comprar o Widows agora. Perfeito. Não, não tem um. Cap, eu acho que vai... Cara, parece que vai acontecer a cena da série. Qual cena da série? Eu não entrei na Rainbow One. Tu vai entender quando tu vir aqui na frente da Rainbow One. Tá medo, Gabe. Ele pior que estou ali, né? Estou ali que é o cagãozinho, né? Caralho, velho. Mas aqui o jogo tá alto aí. Deu um berro. Só não entra ainda. Vai que dá coisa na... Tá pegando aí. Caralho, vai ficar controlando o que eu faço agora mesmo? Sim, vai lá, faz o pé. Vai, Gabe, canta aí. O quê? Não ouviu. Nossa, inclusive foi uma excelente escolha pra música dela, né? Que a música é muito boa. Assim, né? Deu uma enjoadinha. Gente, o zumbi tomou o Widowswine meu aqui, talvez, né? É só porque tocou 30 vezes, nossa. Tomou o quê? O zumbi tomou o Widowswine, mas pelo jeito tinha mais. Vai estar ela e um bicho ali. Bora, bora, bora pra entrar. Eita, que demora, será? Eu acho que vai. Que bicho é esse? Olha o jeito que ela tá posicionada. É. É o Vecna. Olha. Pra ser o Vecna, né? Pior que é, mano. Cuidado com o zumbi aí. Ih, morreu. O zumbi morreu. Ih, spoiler aí. Tá fiel, chat? Tá fiel? Aconteceu o que eu tô achando que vai acontecer. É spoiler total. Gabe, só dá pra saber que é spoiler, porque você falou que é spoiler. Quem vê se não ia saber se é spoiler. Agora você confirmou. Olha lá, é mesmo, Gabe? Caralho! Eles vão fundir? Não. Tá fiel, tá fiel. Ela vai virar um Vectra a quatro portas? Ela voa, tá fiel? Ela voa. Olha as luzes. Tá fiel mesmo? É nessa sala que acontece também? É, é nossa sala. É nossa sala. Pisca tudo e aí... Splat it. Ah, mas eles estão fazendo um duelo da mente? Aham. Que prisão? Pô, não passou. Os caras copiaram X-Men, velho. Caralho! Olha lá, tá sendo sufocado, a pior é que a gente está... Olha, é a Jean matando o Professor Xavier, cara. Só que é o contrário, nesse caso. Ih, deu ruim. Tá fiel? Porra. Tá fiel. Calma. Ué, não dá mais pra sair. Tá tudo preto. Caralho, pior que o modelo do Vectra ficou bom aqui. Tá crescendo, né? A The Eleven, só que ela tá cabeluda, né? É, já tá... É. Dane... Eu te amo. I love you. I love you. Do neném? Não, não vou falar mais, senão vou falar mais spoilers. Ah, quem tá vendo isso aqui, se ver Stranger Things um dia vai ter esquecido já. Você já vira o Stranger Things, sabe? Ih, ela fica... Ih, rapaz, ela tá puta. É que ela vai ficar putaça agora, é. É. Cara, para de dar spoiler. Olha lá. Eita. Ué, mas tá acontecendo na nossa frente. Não, mas você contou antes de acontecer, velho. Não, mas eu saquei e eu não vi. Fizeram igual, Gabe. Cara, fizeram... Só falta fazer aquilo atrás dele ali, ó. E isso. Para de dar spoiler. Caralho, o cara não consegue. Tá pior que o colono, velho. A música é essa? Não, não é dela, é essa. Ó, ela tá indo. Ih. Vai lá, Gabe Moura. Caralho. Dois nerds, né? Olha. Caralho. Vai banir ele. Ó, o portal. O cara reproduziu. O cara reproduziu. Ficou em segundo lugar, hein? Ficou fiel. Ficou fiel. É, não entra. É, então. Olha, ela sumiu. Explodiu. Não consegui entrar no portal. Ops. Cara, pelo amor de Deus, seja o... Ai. Eita. Vocês viram? Caralho, de novo. Aham, aham. É, o zumbidão. Foda. Ih, trocou aqui agora. Trocou. Eita. O chão. Tem que ficar em cima? Ó, tá vindo um brutus. Outro brutus. Ih, não reuzei. Alimentar. Alimentar. Alimentar, é. Ah, é alimentar? Ah, que da hora, que da hora. Tá fiel, chat? Ih, é só brutus. Mais perto. Tá pra nascer outro portal. Alimentar. Não, tá muito... Tá muito zumbi normal, cara. Alimenta, é só o zumbi, é. Não, Chico, só vinha do bruto. Ó, tive que afastar. Não, o Chary tinha a parte dele jogando, quebrando o vidro, virando um portal. Mas essa área aqui não existe, né? Imagina alguém pensou, ah, nossa, tem que ver Stranger Things. Aí a gente vai jogar o CZ e o CZ... Ah, mas até chegar lá não vai lembrar mais nada disso. Alimentar, eu acho, hein. Ah, abriu, abriu os portais. Call, esquerda ou direita? Meu Deus. Escolhi. O cara só entrou. Ai, caralho, para com essa merda. Ó, escolhemos errado, ó. Ah, acabei de sair com o que a gente foi errado. Você foi no da esquerda ou na direita, Zossetti? Esquerda. Esquerda. Ixi, o Zossetti tem dificuldade com o esquerdo e direita. Talvez ele tenha ido na direita. Cala a boca, meu. Não, não, eu vi ele indo na esquerda. Ok. Sou colono não, porra. Ah, já abriu, abriu. Vai direita, vai direita. Caralho. O cara só foi, né? Só fui, é. Ah, mano, não é possível. Agora veio o bicho da... Ué? Mesma merda. Será que é uma sequela aqui? Será que muda por vez? Independente da... A gente foi na esquerda ou talvez seja esquerda, entendeu? É, talvez tem que ficar pegando a caveira, de repente. Pra mim, dá pra entender que o mais errado é a caveira do que o bicho da pôr. Vai na direita de novo? É. O fundo é azul também. Essa vez tava preparado. É uma caveira, um é o... Vamos na esquerda, vamos na esquerda. E aí, vamos esquerda duas vezes. Aí, abriu, abriu a esquerda. A esquerda. Nossa, ainda bem que abriu que eu ia morrer. Caveira. Agora vamos esconder de novo. Caveira. É o que... É o portal, tipo, bagulho vermelho de fundo com círculo é o certo. Ah, aparece um círculo vermelho? É, antes de aparecer a caveira, aparece o círculo. É, o TP é o vermelho. Abriu, entrei na esquerda. É, aí, ó. Pode ser certo. Aí, agora, será que é a direita? Vai guardando, vai guardando. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Tá, agora tá pra direita se pá, né? Não vão ser três e esquerda seguindo. É isso que ele quer que você pense, Gabe Moura. E se ele quiser que você pense, o que é isso que ele quer que você pense? Nossa, aí o cara tá muito à frente do seu tempo. E aí, aonde? E aí, então? Do meu tempo não, do tempo dele mesmo. Pô, eu vou... Aí, olha a direita. Direita. Ah, então ele não tá. Ele pensou à frente. Do tempo. Será que ele pensou à frente ou só pensou abaixo do tempo? Ih, acabou. Agora é esquerda. Acabou, né? Não, acabou não. Esquerda, esquerda, direita. Agora eu não sei. É esquerda, pode confiar. Gabe, é aquele episódio da série, Gabe. Aquele da... Esquerda? Caraca, vocês estão fazendo eu me arrepender de querer jogar CZ hoje. Ih, era de linda. Ah não, foi azul esse. Ah não, mas é errado. Não, é errado. Ah, merda. É esquerda, hein? É direita, esquerda. É entrar na esquerda. São duas esquerda e duas direita. Mas será que reseta tudo mesmo? Acho que reseta. Porque da outra a gente foi direita lá e não... Não continuou. Cara, o cara vive mais... E o cara vive mais bruto, né? É chato do spoiler também, só sete, que nem eu? Ou tu é de boa, assim, tipo, foda-se spoiler aí? Tem como mutar esse jogo. Ele mutou. Realmente não... Esse grito é muito fucking alto, cara. Deus me livre. É muito alto, cara. Eita, fiquei sem bala, hein? Acabou a minha bala da minha arma principal. Entrou na esquerda, boa. Direita, direita... Ah, mano, não, não, velho. Como é que eu tô mostrando uma coisa, cara? Ah, agora direita, direita. Direita, direita. Tô mais ou menos de bala ainda. E aí depois? Vai ser esquerda. Depois eu espero que acabe. Depois acaba. Desalimentar rápido, né? Entrei na direita. Como é que eu uso o Ragnarok? Ih, olha as coisas aqui. L1, R1. Ih, bugou. O padrão acho que é o quê? Nossa, voltou. Caralho, eu fiquei sem chão. Parece que aconteceu uma coisa muito ruim. Fiquei sem chão. E agora? É direita ainda. É direita ainda. Calma, abriu. Entrei, direita. Agora que a gente não sabe. Agora acaba. Ih, acabou mesmo. Nossa. Eita, aqui tem que ser boss fight. Só preciso do Max Amo. Caralho, também. Placei school. Placei school. Tem como comprar todos os perks. Lembra, lembra. Teve um mapa que a gente jogou esse... Cara, era igual isso. Idêntico. Esse throne é de algum lugar? Fighters fill. Tem alguma referência? Não, porque eu tenho a pego. Já pegou? Compre o perk. Compre o perk do soquinho aqui, ó. Se você morrer, você revive com os perks. Dá o soquinho. Comprar tudo menos o município, né? Porque o município dá o perk. Tá tendo contagem. Quatro. E eu não consegui. Eu não tenho dinheiro. Três, dois, um. Não, eu tenho bala. Cara, algum mapa que vocês é aqui, daí os bichos vêm. É, a gente jogou recentemente. Seu sete jogou também. Recentemente não, mas já faz um tempo. Olha lá. Eita, que bicho é esse? Você tá fiel? Que isso? Não, um troll. Não, da série não é. É um troll essa porra. Ah, porra. Tem punzer também. Tem punzer também. É isso, isso. Tem esse bagulho. Caralho, ele tá vindo em mim. Gente, eu tô sem bala de duas armas agora. Não tem mais munição. Eu tenho bala de arma sem teca-punch só. Ah, tem? Tem que um mil comprar bala. Ah, tem arma na parede também. Ah, ele dropou. Ah, não. Dropou double point. Onde eu tô aqui tem um bagulho de comprar bala. Nossa, ele roubou muito a boss fight do outro mapa. Ou ele que fez. Ou ele que fez e reaproveitou. É, pode ser isso. Que isso, a moto? Caralho, mas fazer um mapa desse em dois meses, a comunidade tá ficando escrota mesmo. É, filho. Ah, os caras tão foda. Tem algo assim no filme do Resident Evil? Essa sala aqui ou não? Não. Porque na série não... Caralho, olha o Vecna aqui no trono. Que isso? Cara, comi bala esse bicho aí. Morreu. Ah, mas esse era o boss boss? Não sei. Ah, tem um aí. Vou play ser Skull. Ai, 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 ai. Ih, tá aqui o... O Vecna. Não tava aqui. É, então. Falei. O Vecna no trono. Ele tava aqui. Ai! Mano, que droga! Ele não tava quando a gente chegou, no caso. Aí tá queimando no meio. É, Skull não dá pra pegar. O que que é aqui nesse portal? Ó, tá vindo mais zumbis. Aí é de onde a gente veio, em teoria, né? Ah, tá, é. É de onde a gente veio. O outro é só em spawn mesmo, então. Eu tenho sete bala, mano. Onde é que é o render? Ah, não. É, compra ali, ó. Tem munição ali no fundo. É, eu tenho 800 pontos. Ah, que lindo. Tem fire sale agora e tem arma pra comprar na parede. Eu dei monkey bomb. Eu lembrei agora que eu tenho arma secundária. Eu tô fazendo conta. Beleza. Ah, tá aqui, tá. Ó, max zumbi. Ai, suuuu. A Zwender tá melhor que minha arma com pega punch, cara. Double points. Ai, eu parou até ponta. E aí, eu peguei? My bad. E aí, eu? Ah, mas... Obrigado mesmo. Tá, deixa eu comprar mais um porraquizinho. Gente, dá pra atirar, tá saindo... Ah, tem que dar... Tá saindo sangue, ele não para de gritar. O Vectra tá acelerando. Ai, cara. Eita. Oita, veio outro. Ah, nasceu outro. Tem um portal lá agora. Ih, já morreu? Não. Faz tudo, não. Jogamos que bom pra gente focar nele. Ih, rapaz, tem cachorro agora. Cara, esse barulho também não é de uma... De uma série, um jogo. Cara, é um dos barulhos mais genéricos que pode ter. Não, ok, mas é que... Parece que é um... Me dá nervosinho. Estou ouvindo esse barulho. Outro Panzer. Jogou o Tramunk Bomb, joguei. Tomei de jogar. Morreu o grandão. Cara! O Panzer puxando, vagabundo. Ih, lasers, lasers. Meu Deus, estou tomando dano. Laser. Brutos. O que ele faz? Ai. Não sei. Estou com medo de passar no meio. É, se passar, ele dá choque. Foca no Brutus aqui. It's to kill. Não, mas dá pra passar pelo meio. E o portal aqui? Não faz nada. Deve ter que só sobreviver mesmo. No meio, não dá... Eu venho aqui no Vectra. No meio, só stunna. Deve passar por baixo. Ah, atira no Demogorgon em cima da... No negócio elétrico. Em cima do Laser. Em cima do Laser. Cada um de que vai ter um. Ah, é verdade. Porque os Demogorgon em cima. Tem vários. Vou jogar Monk Bonk. Não sei se todos tem um, mas no que eu estou atirando tem. Tem, todos tem um. Foi um. Um ponto foi. Foi outro. Oh, sumiu o Laser. Ah, tá. Mas sumiu dos que a gente batou. Ok. Joguei outra Monk. Isso é resistentivo pra caralho. De atirar num bicho pra sumir o Laser. Volta o outro. Vou jogar outra Monk. Foi mais um. Acabou. Pronto. Ainda não... Voltou o... O Noi aqui. Se bem que ele está com uma... Abriu uma coisa lá. Não dá pra fazer nada aqui ainda. Não dá pra atirar ainda mesmo. Ele está com... Tem que pegar a Caveira. Ah, não. A Caveira dando um Laser nele. Ah, Caveira vai matar ele. Ih, tipo... Ah, ele botou um Shield. Shadows no Revelations. Ele botou um Shield. Quebrou o Shield. Ela quebrou o Shield pra nós. Agora a gente atira nele. Jogar Monk Bonk. Oi? Ah, não. É o tiro do Cap. Jogar outra Monk. Oi. Nasceu o Grandão de novo. Nasceu outro Grandão. Três fases. Sempre três fases. Da onde é esse bicho, cara? Ninguém sabe, Charles. Não tem a menor ideia. Não está fiel. Ah, esse que é o do soquinho. E nasceu o outro. Ih, nasceu o outro. É verdade. Tem um Panzer, hein? Tem brutos aí no meio também. O carinha morreu. Segunda temporada do Stranger Things. Esse cara aí. Esse cara lá. Esse gigante? É. Não, esse gigante não tem na série. Nada a ver. Fofa hora. Está saindo fogo no chão. Oxe, estou rápidaço. Pois é, faz eu morrer. Não voltou. Ah. Nossa, ele dá um Kamehame. Eu estou vermelho. Voltou os bichos. Voltou os bichos no canto. Nos lasers. Puta fuck. Me dá um Kamehame. Coisa elétrico. Ok. Me larga, demônio. Ih. Que? Alô. Ah, não. Ah, não. Crachou? Não, ele só voltou para o menu. Não crachou. não deu nada, só voltou pro meio do lado vai ser entidade, quer ver? ah lá, no free entities deu a mesma coisa na boss fight do outro mapa igual a esse, eu lembro então, isso aí é problema de programação porque basicamente o cara tá spawnando coisa no jogo e não tá deletando foi o mesmo problema da outra boss fight, igualzinho agora eu lembrei, eu ia falar que começou o caos e eu esqueci mas eu ia falar, a gente não terminou a boss fight do mapa que era essa mesma boss fight mas eu achei que a gente tinha morrido e agora que caiu, eu lembrei, não, foi esse erro aí exatamente o mesmo erro, cara aí frustrou, hein mas vocês conseguiram resolver jogar depois ou só não jogar? não, não jogamos mais boa, tava legal o mapinha esse problema acho que não tem o que fazer, né não tem, é erro de programação acho que a única maneira é tipo assim ir super bufado e matar tudo muito rápido matar rápido, né é que o BO3 tem limite de entidade que fala que são essas entes o cara botou um monte de boss e coisa é, a cada, digamos, a cada zumbi que spawna a cada mini boss que spawna é uma entidade, vamos dizer assim aí se o cara, na hora de programar ele não deleta quando termina de usar entre aspas chega no limite rápido, entendeu? pô, mas aí o cara tá vacilando que já é o segundo que ele faz igual aí é foda pô, e ele tava mandando bem eu te falar, velho o mapinha tava bom o único problema pra mim foi que tudo do easter egg era só alimentar, alimentar, alimentar fora isso e tipo assim, pra quem vê a série também é bem da hora porque era uma cena da série mesmo é assim, isso foi bizarro caralho, como é que em dois meses os caras já tão programando isso, velho na moral, velho caralho, né cheio de animação enfim, senhores foi bom jogar um CZzinho é bom